Música Voltamos a falar sobre a morte de um operário esta manhã nas proximidades da Arena da Amazônia. A vítima de 55 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde de hoje. Tamir Esclé. De acordo com o boletim médico divulgado agora à tarde pelo hospital João Lúcio, aqui na zona leste da cidade, o operário Antônio Martins, de 55 anos, passou por uma equipe multidisciplinar, envolvendo especialistas como neurocirurgiões e ortopedistas, e também fez diversos exames antes de ser submetido a uma cirurgia no crânio. Durante o procedimento, ele sofreu uma parada cardiovascular e morreu logo no início da tarde. Em nota, o governo do estado lamentou o ocorrido. O operário era português e trabalhava para uma empresa, Martífer Construções, que também lamentou o ocorrido e disse que presta assistência à família. Sobre as causas da morte do operário, a Polícia Civil informou que o laudo que estava previsto para sete dias com as causas do acidente poderia sair antes, por conta da entrega da obra prevista para o dia 14 deste mês. Tamir Esclé para o Bande Cidade. Agora o assunto é futebol. Vamos saber como vai ficar a rodada do Campeonato Amazonense, que vai ser disputada neste sábado. Neste sábado, quatro jogos vão movimentar a segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. A primeira partida vai ser entre Holanda e Nacional, no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, a partir das três horas da tarde. As outras partidas só iniciam às três e meia. O São Raimundo enfrenta o Peneral, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Irandu Bifaste se enfrentam no estádio Valdizão, em Manáquiri. E na capital, o Sul América recebe o Princesa do Solimões, no estádio da Ubra. O Manaus Futebol Clube e o Nacional Borbense folgam nesta rodada. Os ingressos para as partidas tanto na capital quanto no interior vão ser vendidos a dez reais. E na noite desta quinta-feira, Manaus recebeu um dos maiores campeonatos de MMA da América Latina. E defendendo um cinturão estávua amazonense, Eric Silva. Socos, chutes e grandes finalizações. Esse é o MMA. A mistura das artes marciais é febre no mundo todo. E nesta quinta-feira, os amazonenses puderam ver de perto o porquê da fama desse esporte. Primeiramente, é porque o MMA aqui no Amazonas transporta atletas, transporta ídolos para o Brasil todo e o mundo todo. Hoje é o esporte favorito da nação amazonense, do povo amazonense. O B-Tat Combat é um dos três principais campeonatos de MMA da América Latina. Essa é a primeira vez da competição aqui no Amazonas e atraiu mais de duas mil pessoas. Porque Manaus é o polo de lutadores. São os mais casca-grossos do Brasil inteiro, na minha opinião. O Brasil tem muito lutador bom, mas Manaus é um polo muito forte. É um lugar que a gente pode exportar para o mundo inteiro. Inclusive, o UFC, que é a Copa do Mundo do MMA. Foram duas defesas de cinturão na noite. Na categoria médio, disputaram Paulo Filho e André Muniz. O mineiro foi quem levou a melhor por decisão unânime dos juízes. A luta mais esperada foi a defesa do cinturão do amazonense Eric Silva, na categoria leve. Mas a torcida ficou decepcionada. O adversário, Andrezinho Nogueira, ganhou por finalização com essa guilhotina. É, com certeza, uma luta muito difícil dentro da casa do meu oponente. Um cara muito duro, de alto nível. O Eric Silva, eu conheço ele. Um grande profissional, um cara de gente boa também. E a gente veio aqui do Nordeste batalhando há muito tempo nessa estrada. E atrás desse título, que é importante, é um passo concreto para a gente poder chegar no UFC. Para Eric, o gosto da derrota foi apenas um incentivo para treinar ainda mais. Graças a Deus eu pude voltar a lutar. E Deus quiser mais vitórias, viramos. Assim como veio uma derrota hoje, na frente verão vitórias. Na ocasião, o prefeito Arthur Neto também subiu no octógono. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu concedeu a ele uma homenagem que poucas pessoas no mundo receberam. A faixa vermelha. O primeiro impõe a gente treinar direito. E eu não vou largar esse esporte nunca porque... Se eu nunca fiz nada que não fosse arte marcial, eu... É muito tarde para aprender a jogar futebol, muita tarde para aprender a jogar basquete, vôlei. Eu vou ter que continuar fazendo jiu-jitsu até morrer. De acordo com os organizadores da competição, essa não foi a última vez do Bitete Combat em Manaus. A expectativa é que, em breve, os manauaras possam ver de novo grandes atletas como esses em ação. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode rever esta edição e também acompanhar outras notícias do Estado. Para isso, acesse band.com.br barra Amazonas. E você pode participar do Bande Cidade deixando uma sugestão de reportagem no Facebook da Bande Amazonas. Amanhã tem o Bande Cidade Entrevista, que recebe o Superintendente Regional do Trabalho. O programa vai ao ar 10 para 5 da tarde. Fique agora com o Jornal da Bande. Boa noite para você e até segunda. Fique agora com o Jornal da Bande.